O Sol O Sol O Sol Na Serra de São Salvador Uma marcha forçada Perigo na curva Tensão redobrada A toque de caixa O céu se vão Cumprindo a grande missão De levar o progresso De representar com sucesso Esta honra da profissão Na linha 12 Em meio aos vinheiros E a plantação O reencontro de amigos Que ganham a vida Do caminhão Matar a sede O vinho do bom De Italiane A sombra de uma Nogueira Mano Terenciando Estefane Estrada que há muito Rodavam os carros e boas Levando e trazendo as riquezas Do homem do campo Rompendo aquele silêncio Uma trovoada E com gritos Tocando a boiada De peito aberto Ao céu se vão Abrindo picadas No tempo E fazendo o futuro Suando e pelhando duro Na luta em troca Do pão Na linha 12 Em meio aos vinheiros E a plantação O reencontro de amigos Que ganham a vida Do caminhão Matar a sede De um vinho do bom De Italiane A sombra de uma Nogueira Nuterenciando Estefane A sombra de uma Nogueira Nuterenciando Estefane E atividade Obrigado.